E voltamos com Vale a Pena ou Dá Pena? Aqui é a Marina. Aqui é a Samira. E a gente assistiu um filme... Bubble Bee! Bubble Bee. É um dos filmes mais esperados do ano. Mais um filme de Robô Gigante. Sexto filme de Robô Gigante. Sexto filme de Transformers. E eu vou dizer uma coisa. Eu poderia falar que esse filme seria completamente desnecessário, porque eu não aguento mais Transformers e eu nunca gostei de Transformers. Ela gostou. Eu adoro Transformers. Então, pra mim, pode até quanto der de Transformers e Robô Gigante explosando que eu vou assistir. É isso. Dá pra ver a diferença, né? Mas em uma coisa a gente concorda. Esse filme é maravilhoso. E eu acredito que seja, sim, o melhor. É o melhor filme. O segundo melhor ou o melhor. Porque eu adoro o primeiro filme. O primeiro, pra mim, é tipo... Pra mim, esse é o melhor filme porque eu não gostei de nenhum outro. Mas esse aí foi amor, sabe? Amor intenso. É perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E ele conta a história da origem do Bubble Bee. Como ele veio parar na Terra? Por que ele veio parar na Terra? Todas aquelas questões que você se perguntou sobre ele durante todos os outros filmes. Do tipo, por que que ele não tem voz? Como ele perdeu a própria voz? São todas respondidas nesse filme. E de uma forma muito orgânica, né? De uma forma muito orgânica. Super natural. Ah, não foi? Ah, eu perdi a voz? Assim, saca? Tipo, mostra como ele tá perdendo a voz. Por que que ele tá perdendo a voz? Todo o propósito dele tá perdendo a voz. Cara, é... Maravilhoso. Por que que um robô de outro planeta é um Camaro Amarelo? Ele explica tudo isso de uma forma muito natural e num filme que faz você sentir que o robô é muito mais humano do que você. Não tem como não se apaixonar pelo Bubble Bee porque ele é simplesmente fofo demais. Ele é lindo. Fofo de outro nível. Quem dubla ele é o Dylan O'Brien e o Dylan O'Brien é muito fofo. Eu sou fã dele também. Então, assim... Quem também tá no filme protagonizando tudo, quem descobre ele depois, é a Hayley Stanfield. Que também tá muito fofa. Que também tá muito fofa. Não, e eles são a dupla perfeita. Eles são perfeitos, Dylan. São perfeitos. Eles são a dupla perfeita. Porque os dois são muito fofos e eles têm uma sintonia que é lindo de ver, assim. É. Me lembrou muito o primeiro filme, quando o Sam encontra o Bubble Bee. E eles têm essa ligação muito forte que você sente, sabe? É incrível. Deve ser por isso que eu gostei tanto, né, do filme também. O filme começa com o Bubble Bee sendo enviado pra terra, por conta dos ataques, né? Da guerra. Da guerra. Dos Assepticos. Aparece ele chegando aqui, sendo encontrado, sendo consertado, acima de tudo, né? Pra poder enfrentar a guerra que tá por vir. É o começo de tudo. É o começo de tudo. Em 1987 que aconteceu. Exatamente. Trilha sonora maravilhosa, inclusive. Porque é 1987 anos, 80, tá ali ó. Uma maravilha. Só música boa. E só música boa e as músicas falam com você no filme. Não é música gratuita. Geralmente as músicas falam com você. Não são músicas gratuitas. Sabe? Não é só pra deixar uma trilha sonora legal e bonita. Exato. Elas têm um significado por trás. Tem todo um negócio, um envolvimento da personagem com o Bubble Bee. E as músicas meio que conversam por ele. Ai, vou chorar de novo. Gente, a gente chorou três vezes durante o filme. É um filme que tem tudo, né? Ele tem ação, tem a explosão, a briga, a luta. Tem os momentos de drama que você chora e não é um drama... Ai, chora, chora, chora. Você simplesmente chora porque você tá muito envolvido com a história. E tem momento de rir também. Tem, é. Tem tudo. Tem romancezinho, tem tudo. Ah, que filme perfeito. Eu só tenho que dizer que é um filme maravilhoso. Em todos os sentidos, a história, o roteiro, ele é todo. Todo amarradinho. Uma coisa que aparece ali no começo e explica no final. Uma coisa que acontece no começo que você acha... Ai, por que que mostrou isso? No final, mostra porque que mostrou aquilo. Não deixou nenhuma ponta surta. Não deixou. Cara, é impressionante. Ele não deixou nenhuma ponta surta. Aquelas extravagâncias dos outros Transformers que você pensa assim... Gente, viajou. Isso. Não tem isso. Não tem. Não tem isso, sabe? Não tem. Não tem. O filme, ele é todo explicadinho, ele é todo perfeitinho e visualmente... Lindo. Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Sério. Os efeitos especiais desse filme são muito reais. Ele deixa tudo muito tátil. Sim. Eu tenho vontade de abraçar o Bububi. Já tinha antes, mas hoje... Hoje eu quero abraçar o Bububi. Hoje você sente que... Você sente a sensação de abraçar. De abraçar. Exato. De ferro, assim. Não parece ser uma coisa desconfortável. Parece ser a coisa mais confortável do mundo. Parece que eu tô... Sabe? Perfeito. É. Perfeito. É lindo, lindo. A gente assistiu na sala XD, então... Meu Deus, aquela explosão de coisas, sensações na nossa cara. Mas não vimos em 3D. Eu imagino que o 3D do filme vai ser muito bom. Eu não sei. Eu sempre fico o pé atrás em 3D, então, assim... Eu não sei se ele foi feito pra ser em 3D, que eu acho que não foi, ou se eles adaptaram pra 3D. Quando a adaptação pra 3D pra mim é... Terrível. Só pra dar dinheiro. Eu acho que é de duas uma. Ou vai ser muito bom, porque ele tem muito movimento e isso pode ficar legal na tela. Ou vai ser muito ruim, exatamente, porque tem muito movimento e pode deixar confuso. Sabe aquelas coisas que é informação demais? Não sabemos se você assistiu o filme e, por favor, assista. Assista. Assista, assista, assista. Depois fala pra gente aí embaixo sobre o 3D, se você assistiu em 3D. Sim, com certeza. Porque a gente não teve essa experiência. Mas, de resto, a gente teve todas as experiências do mundo e foi lindo e foi maravilhoso e eu quero assistir de novo. Eu quero assistir de novo também. Inclusive, quero vários bonequinhos do Bubble Bee, então, se você tá ouvindo isso aí... Daqui a pouco, vai ter tudo aqui. Vai ser tudo preenchido. Se quiser mandar um Bubble Beezinho pra mim, pode mandar, a gente manda. Pode mandar, a gente aceita. A gente aceita presentes. A gente aceita que coloque um bem aqui no meio, um aqui e um ali também, porque esse filme, assim, deu de 10 a 0 em muitos filmes blockbusters que a gente viu esse ano. Sua nota, então, é o quê? Ah, eu devia. Eu vou dar 5 pra cada farol azul. Ah, que coisa mais fofa. Pra aqueles olhinhos maravilhosos. Eu vou dar 5 pneuzinho também. Maravilhoso. Pra cada pneu. Então, já somou muito aqui. Pra cada pneu. Exatamente. São os 4 e o step. É isso. Tá vendo? Ou seja, 5. 5. 5 porque é um filme muito bom. É maravilhoso. Até pra quem não gosta de Transformers, eu indico porque eu não gosto e eu amei o filme. Pra quem gosta, então... Nossa, vai... Vai ficar louco. Vai sair maravilhado esse filme. É um filme lindo demais. Assista quando estrear, assista depois e assista de novo. Eleva a família, eleva os amigos. Compre o Blu-ray. Compre os bonequinhos. Envia pra gente. É isso. Envia pra gente. E pra comemorar o Natal, o filme estreia dia 25 de dezembro. Não tenho o que fazer dia 25? Não tenho o que fazer. É isso aí. Você foi lá. Se você tiver o que fazer, vai assistir o filme também. Também. Com a barriguinha cheia da ceia passado, do dia anterior. Já dormiu, tá cheinha e fala assim, pô... Aí você acorda, aí almoça o resto da ceia e fala assim, pô, o que eu vou fazer agora, né? Tem nada pra fazer? Que é maravilhoso. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal, clica na sinetinha pra receber as notificações e ajude a gente. Contribua pelo PicPay, seja nosso padrinho ou nosso Patreon. Todos os links estão aqui embaixo e as redes sociais também. Siga a gente lá. E comente também, deixe seu comentário se você gostou do filme. E se você não gostou, eu não sei se você é desse planeta, talvez seja de outro, né? Talvez seja o Decepticon que não gosta. Pois é. Porque é impossível não gostar desse tipo. E é isso aí, gente. Beijos. Fechós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.